Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o molde de um vestido trapézio com prega macho na frente, uma prega macho. Eu vou fazer esse molde a pedidos de uma escrita. Obrigado por me dar sugestões de vídeo e a vocês que estão sempre me acompanhando por aqui, muito obrigado. E tu que não é inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Eu sou Gladys Bandas, modelista, designer e aqui no Youtube posto vídeo semanalmente. Vamos lá? Vamos ao molde do vestido Evazê para 8 anos. Para começar, eu dobrei meu papel, eu colei aqui e estou usando duas folhas, porque para 8 anos a largura do meu papel não daria. Ele é 60 centímetros e para fazer a prega macho e tudo não daria. Então eu já emendei aqui duas folhas, estou colocando uma colinha, pronto. E agora vamos começar. Eu vou pegar essa caneta aqui que é para te ver melhor. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de algumas medidas que eu vou anotar aqui. Primeiramente, eu vou precisar da medida de busto. Vou pegar um papel qualquer aqui para anotar. A medida de busto para o tamanho de 8 anos, que é o tamanho do vestido que eu vou fazer. O busto é 66, eu vou dividir por 4, que vai dar 16,5. E eu vou colocar uma folga de vestibilidade de 1,5. Então, o total vai ficar 18 centímetros. Será a largura do meu busto. Eu também vou precisar do quadril, porque todo molde que eu fizer da cintura para cima, eu uso como referência a circunferência do busto. Da cintura para baixo, a circunferência do quadril. Por quê? Porque o quadril é a parte mais larga da cintura para baixo, assim como o busto é a parte mais larga da cintura para cima. Então, o meu quadril é 70 centímetros. Eu vou dividir por 4, que vai dar 17,5. Eu também vou colocar 1,5 de folga de vestibilidade, que vai dar o total de 19 centímetros. Nós vamos precisar da altura do corpo. Eu vou colocar aqui 31 centímetros. É porque lá na tabela da BNT fala que as costas é 32 e a frente é 28. Então, eu vou somar e dividir, vou colocar 1 a mais. 31 centímetros vai ser a altura do corpo. Isso aqui nem vai influenciar, mas eu gosto de colocar para começar o molde sabendo de onde eu vou tirar as medidas. Eu vou também colocar a altura da cintura ao joelho. Que para 8 anos é 45 centímetros. Indo fazer um vestido até o joelho. Depois, tu pode fazer mais para cima, mais para baixo, de acordo com a tua vontade. A medida de ombro que nós vamos precisar é 9,5. É a altura da cava. A altura da cava é 14 centímetros, tá? Mas eu vou colocar 13 e vou te explicar por quê. O vestido vai ser sem manga. Vai ser manguinha cavada, né? Então, como nós vamos diminuir um pouco o ombro, já vai aumentar essa abertura. E nós precisamos que passe o braço. Então, a medida de bíceps é 20. Eu vou dividir por 2, vai dar 10. E eu vou colocar mais 3 para ser a folga para o braço entrar. Que é essa medida aqui, ó, do bebê, que a gente tira do braço e faz a altura da cava. Enfim, na tabela também tem a altura da cava. Eu vou colocar aqui 13, porque é uma roupinha sem manga. Se fosse uma camisa, uma blusa, um casaco, eu iria colocar 14, porque daí tem a manguinha, tá? Nessa modelagem, eu também vou te ensinar como ajustar a cava da frente para não ficar aquele papo sobrando ali, que às vezes fica quando a criança é magrinha. E vamos fazer a prega macho. Qual é o valor que eu quero a minha prega macho? Eu vou colocar aqui, ó, valor da prega. Eu vou colocar 14 centímetros, tá? Mas é totalmente opcional. Pode ser 12, pode ser o valor que tu quiser. Mas para 8 anos, 14 centímetros, eu acho que vai ficar bem bonito. Bom, então, com essas medidas, eu vou primeiramente... Vou traçar uma reta aqui, ó. Com o meu esquadro, eu vou usar como linha aqui, ó. A dobra do meu papel, ó. Vou colocar mais pra lá, pra te ver a dobra. E vou só marcar uma linha aqui, onde eu vou fazer o meu decote e o meu ombro. Dali, eu vou colocar meu esquadro aqui, ó. E vou marcar a altura do corpo, que é 31. E vou traçar uma reta aqui, também. Essa reta vai me auxiliar pra mim fazer a capa, certo? Então, aqui é a minha cintura. Daqui para baixo, eu vou marcar o comprimento da saia, que é 45 centímetros. Então, eu vou marcar aqui e vou fazer um traço em esquadro, ó. Pronto. Um traço bem maior. O que eu vou marcar nesse traço? 19 centímetros, que é a largura do meu quadrinho dividido por 4, mais 1,5 de folga de vestibilidade. Agora, nós vamos precisar da nossa medida de ombro, que eu coloquei aqui, ó. Que é 9,5. Eu vou dividir por 2, vai dar 4,75. E 4,75. Pronto. Para as costas, eu vou colocar 4,75, mais 1. Para a frente, 4,75, mais 2. Esse é um decote justo. Depois, eu vou te mostrar também como tu aumentar o decote bem facinho. Vamos lá? Eu vou vir aqui, ó, então, primeiramente, eu vou fazer com uma caneta grossa, para que tu consiga ver direitinho. E vou marcar aqui, ó, metade do decote mais 1, que então vai ficar 5,75. Agora, eu vou marcar a medida do meu decote frente, que é, em vez de 5,75, 6,75. Vou andar um pouquinho reto, um pouquinho reto, e vou ligar o meu decote aqui, ó, deste jeitinho. Fiz o meu decote frente, o decote costas, eu posso descer 1,5, 2 centímetros. Eu vou descer aqui, ó, 1,5, vou andar um pouquinho reto, e vou ligar dali aqui, e aqui já tenho o meu decote costas. Assim, eu vou fazendo os dois moldes junto, depois a gente corta e faz as diferenças. Então, aqui ficou o meu decote costas, e aqui o meu decote frente. Agora, eu vou marcar a medida do meu ombro, que é 9,5. E aqui vai uma dica, tu quer que realmente o teu ombro fique com 9,5? Então, tu não põe em linha reta 9,5, tu põe 9. Meio centímetro a menos, porque como eu vou colocar minha régua para fazer o meu ombro na diagonal, ele vai aumentar. Então, marcou 9,5, meio a menos, vamos descer 2. Desceu 2, vai ligar daqui do decote ali. E agora, deu 9,5, bem certinho, tá? Se tu colocasse os 9,5 aqui, ia ficar 10. Não tem problema, depois tu vem aqui e arruma. Agora, eu falei que essa linha ia me ajudar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar minha régua ali no final do meu ombro, e paralela ao risco da altura do corpo aqui, ó. Eu preciso determinar a minha cava. Ela começa aqui, ó, no finalzinho do meu ombro, certo? E ela desce pra cá. Então, dali pra cá, eu vou marcar os 13 centímetros, que foi a altura da cava que eu encontrei. Agora, eu coloco o meu esquadro de novo, paralelo à dobra do meu tecido, ou a minha linha, se eu tivesse uma linha aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar uma reta. Essa reta deve ter 1 quarto da medida do meu busto, ou seja, 18 centímetros. Então, eu coloco minha régua paralelo aqui, onde der 18, eu marco. Pronto. Foi aqui. Agora, eu vou pegar a altura da cava e vou dividir ao meio e vou entrar aqui, ó, 1 centímetro. Vou ligar de lá até aqui e daqui até aqui. Fiz a minha cava à frente. Agora, o nosso vestidinho evazê ou trapézio está quase pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Digamos que tu não tenha uma régua comprida. Tu vai colocar a tua fita métrica aqui, ó, no final da tua cava e lá embaixo. Aqui, ó, antes de fazer essa marcação, vamos aqui, ó. Quanto eu vou abrir o meu evazê? Pode abrir até 15 centímetros, mas eu vou abrir aqui, ó, apenas 11 centímetros. 12, né, pra ficar o parzinho. 12 centímetros. Pronto. Eu aumentei 12. Então, aqui tem 19, que é um quarto da circunferência do meu quadril, mais um. E aqui tem 12. Podendo aumentar até 15, mas eu acho que como eu vou colocar uma prega macho, fica mais harmônico desta forma. Eu vou colocar aqui, ó, no início da cava e aqui, ó, onde eu marquei ali, ó, o meu aumento para formar o evazê. E aí, eu deixo minha fita métrica e venho fazendo uns pontinhos ao lado dela. Porque a minha régua é cursa, digamos assim. Então, eu venho aqui, ó, e risco. E risco. Fiz, o básico do meu vestidinho é fazer. Mas aqui, tem um grande problema. Se eu não arrumar aqui, vai ficar bicudo. Então, vamos lá. Eu vou medir daqui, ó, da altura da cava, ó. Daqui. Até aqui, eu tenho 60,5. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e colocar a mesma medida. Dobro minha fita aqui e marco. Agora, eu posso vir à mão livre, vir aqui e fazer um pontilhado. Ou eu pego, posso colocar minha régua ali, ó. E venho, ó, de forma que termine harmonicamente. Aí, eu já que eu tô aqui, eu vou até o final. Esse pedaço vai ser descartado. E isso é muito importante. Eu vou anotar algumas coisas. Vou colocar minha régua aqui, ó. E vou anotar o seguinte. O fio, o sentido do fio, né? Que eu vou cortar uma vez. E que é um vestido. E fazer para oito anos. Essas informações eu preciso colocar e também que é a frente do meu vestido. Agora, como eu já fiz frente e costas junto, eu preciso vir aqui na minha cava. E a cava costas é um pouquinho menos cavada. Meio centímetro, é metade. Ela é metade do valor da frente. Então, eu venho aqui, aqui onde eu entrei um centímetro, eu marco o meio. E aí, eu faço aqui, ó. Vou ali. E refaço essa parte aqui, ó. Então, a minha cava costas, ela é um pouco mais fechadinha. Agora, eu tenho um papel aqui embaixo, ó. De outra cor. Que eu estou usando para riscar em cima dele. Porque essa minha mesa, ela tem uns riscos que atrapalham. Mas eu vou usar ele agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um justo com o outro. E vou cortar em volta. Porque eu preciso desse molde da frente inteiro. Para nós colocar a nossa prega. E a partir das costas, já fica certinho assim. Eu vou pegar dois pedacinhos de fita crepe. Poderia ser um clipe ou qualquer coisa. E vou prender aqui, ó. Para que eu corte meu molde bem certinho. Pronto. Cortei o meu molde. Antes de eu tirar ele e fazer a prega, eu já vou fazer uma correção aqui, ó. Que esses vestidinhos de vazia, normalmente, essa parte é mais estreitinha. Ali eu fiz a cavinha básica. Caso tu queira deixar assim, com o ombrinho mais largo, assim já tá bom. Mas digamos que tu não queira tirar tanto. Vamos tirar um só, né? Não vamos tirar dois logo. Ó, vamos tirar um aqui. Aí tu pega ali. Como eu primeiro tenho que cortar as costas. Então, eu vou pegar de lá e vou ligar ali nas minhas costas, ó. Saiu um pouquinho mais ali. Ó, eu vim. E aqui, ó. Terminou ali. Pronto. Esse aqui é o das costas. O da frente, eu tenho que entrar um pouquinho mais aqui. Aí eu venho dali. O da frente vai ficar mais retinho aqui, ó. E aqui, ó. Vai continuar o mesmo formatinho, ó. Só vai recuar ali. Eu recuei um centímetro, tá? Tanto o da frente quanto o das costas. Agora eu vou cortar o das costas. Então, ó. Pra ficar já no formato que eu quero. Ó, a partir desse risco ali, onde eu passei, eu não mudo nada. Nada ou quase nada, tá? Eu só mudo. Eu só arrumei dali pra cima. Pronto. Então, essa modificação eu já fiz nos dois. Agora eu posso descolar o meu molde aqui, ó. Esse aqui, então, vai ser o meu molde das costas. Eu vou colocar aqui, ó. Fio, costas, cortar duas, é uma vez, né? É uma vez só. Ou duas. Mas vamos lá. Deixa eu te explicar. Eu vou anotar que aqui, ó. É a dobra. Dobra do tecido. Pronto. Tu vai cortar duas vezes. E aí tu vai vir aqui, ó. Vai marcar um pouquinho abaixo ali, ó. Da linha da cava. E vai marcar uma abertura aqui. Aí tu vai colocar, sei lá, um zíper invisível, botões. Aí tu vai ver o acabamento que tu vai fazer. Então, por isso, eu quase escrevi dois. Porque tu tanto pode cortar duas vezes, tá? Como tu pode cortar uma vez na dobra e colocar um acabamento aqui. Ou cortar as duas vezes e da mesma forma colocar um zíper aqui. Um zíper invisível fica bem bonito. E agora vamos a um outro detalhezinho que eu vou fazer aqui. Depois eu faço lá na frente. Aqui, esse molde tá rente o pescoço. E aí, abaixo do vídeo, vai ter o link do molde que eu já dei pra vocês. Que tu experimenta, vê se tu precisa também fazer essa modificação. Aí vamos diminuir o ombro aqui. E vamos aumentar o nosso decote. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou marcar um centímetro. E aqui nas costas, eu vou descer um centímetro também. Pronto. Poderia ser meio, tá? Vou vir aqui, ó. E vou aumentar o meu decote. Aí tu prova na tua criança. Né? Pra ver se tá tudo bem. Se tu vai fazer pra vender, aí tu vai usar as medidas de tabela. E vai abrir ali um centímetro e tá tudo certo. Outra coisa aqui, ó. Caso tu vai cortar duas vezes. Que não seja na dobra. Que tu corte duas vezes. Que vai ser costura aqui nas costas. Aí tu pode fazer um pequeno ajuste. Tu vem aqui, marca meio centímetro e faz isso aqui, ó. Anda ali, ó. Uns seis centímetros, ó. E termina no nada. Aí, este pedacinho aqui, ó. Tu vai sacar fora. E o teu vestidinho vai passar a ser com essa correçãozinha de meio centímetro. Que no final das contas vai dar um. Por quê? Porque o pescoço, às vezes, ele tem aquela voltinha ali. E a roupa fica meio aberta aqui. Então, é dessa forma que tu corrige. Fica bem bonito e fica sentadinho no pescoço. Agora, nós precisamos fazer um revel para as costas. Bom, o teu, a tua abertura vai vir até aqui. Digamos, né? Coloquei ali dois centímetros abaixo da linha da cava. Aí, eu preciso de um acabamento. Tu pode fazer um acabamento com viés. Aparente, tu pode fazer com viés aquele que dobra pra dentro. Tu pode fazer com um revel simples. Que é aquele que vai só uma beiradinha de tecido. Mas, eu acho que fica mais bonito. Dali do final do teu acabamento, tu descer uns dois centímetros. Ó. Uns dois, tá? E aí, tu pode ir em linha reta. Pra lateral. Ou tu pode vir aqui, ó. Na tua lateral. Marca ali uns... Ah, uns oito, dez centímetros, né? Pra ficar bem confortável pra criança. Aí, tu vem aqui, ó. E faz o teu revel. Ou daqui. Vem. E faz aqui. Ou lá. Aí, tu vê como fica melhor. Ele pode ser um revel retinho, assim. Ou pode ser um revel mais... Mais arredondadinho, assim, ó. Digamos. Essa partezinha, tu vai copiar com papel e vai ser o teu revel. Eu vou pegar um papel transparente ali, bem rapidinho, pra nós copiar. Peguei um papel, ó. Venho aqui. Aí, eu vou copiar aqui, ó. Vou fazer um pontilhado. Ele é transparente com o meu papel, mas não é tão transparente assim. Aqui, eu fiz o meu revel. No caso, se tu for fazer com dobra inteiro, aí tu vai fazer o teu revel. Desta forma. Desenhou o teu revel, né? E ele vai tá dobrado aqui. Ó. Aí, tu corta. Que nem o tecido de fora vai ser o teu revel. Cortou com costura, corta o revel com costura. E põe a margem. Cortou sem costura, corta o revel da mesma forma. Daí, depois, tu vai abrir aqui e colocar o zíper ou abrir até uma altura boa. Aí, o acabamento, tu vê como é que tu quer fazer. Essa aqui é as costas. Agora, vamos pra frente, que ela possui as maiores modificações. Uma modificação que nós fizemos ali, que nós já temos que fazer aqui, é o seguinte. Depois, eu corto o nosso ombro da frente vai ser costurado com o nosso ombro das costas. Então, ele tem que ser igual, né? Então, se eu diminuir ali, eu tenho que diminuir aqui. Pronto. Já marquei, ó. Ou eu pegaria a régua também e marcaria ali. Aí, aqui na frente, eu vou descer meio centímetro só. Mas, tu pode descer um também. Aí, depende... É que meio centímetro ele vai ficar bem ali no pé do pescoço. Vamos descer um, né? Senão, fica muito apertadinho. Até incomoda. Então, eu vou refazer o meu decote aqui, ó. E agora, o meu decote vai ser aqui. Agora, eu vou cortar. Por último, nós vamos fazer a prega. Agora, eu vou te mostrar como nós diminuísse aqui na frente. Às vezes, tu bota a roupinha na criança e fica uma folga aqui, bem feia. Então, vamos fazer o seguinte. Na tabela de medidas, tem uma medida que chama entre seio. Ou de seio a seio, ou de mamilo a mamilo. Cada tabela tem o seu valor. Mas, se tu tem a tua criança, tu vai medir. De um mamilo ao outro. Pronto, pronto. Vai pegar a metade e vai marcar aqui, ó. Aqui, eu tô marcando sete e meio, porque é a medida pra oito anos. Marquei a medida de seio a seio. Agora, é daqui que tu vai fazer o teu ajuste de cava. Antes, vamos cortar, deixar a manguinha só a da frente, né? Ó, eu vou vir aqui. Vou cortar, porque antes era a das costas. Agora, eu vou tirar aqui, ó. Assim como eu deixei só o decote frente. Agora, eu vou sair. Vou vir aqui no meio, mais ou menos no meio da minha cava. Esse aqui é uma prega invisível. Não vai ter isso no molde. A gente só faz no molde de papel, pra quando chegar lá no tecido, já tá no tamanho certo. Vou vir mais ou menos aqui no meio, vou marcar um centímetro. E daí, vou fazer o seguinte. Vou ligar daqui, ó. Aqui. E daqui, eu vou ligar lá. Ó. Desse jeitinho, tá? Eu vou cortar uma das partes. Pode ser a de baixo. Porque aqui vai dar um bobo de tecido. E eu preciso acertar isso. Então, eu cortei. Agora, eu vou pegar um pedacinho de papel. É assim que faz o ajuste pra bebê, adulto, infantil. É qualquer tamanho. Aquelas roupas mais certinhas aqui na cava, que tu vê que a roupa tá sentadinha. É assim que é feito, tá? Isso aqui a gente chama de pence invisível. É uma pence pra ajustar a roupinha nesse local. Também pode ser feito no decote, quando o decote fica largo. Também é dessa forma que faz. Tu faz no molde e quando tu chega lá no tecido, tá tudo certo. O ideal é que tu faça esse molde sem esse ajuste e prove lá na criança. Mas, antes de ir lá, tu marca ali, digamos, no TNT, essa medida. E daí, tu faz com o alfinete, a preguinha. Ah, deu tal valor pra ficar bem justinho. Aí, tu traça pro papel, faz o que eu vou fazer agora. E tu tem o teu molde pronto e certinho para sempre. Bom, coloca o papel ali embaixo, né? E agora, opa, é esse aqui, ó. É mais fácil pra te ver. Eu colar o superior e agora, essa parte de cima, eu vou encostar lá, ó. Esse espacinho aqui do meio, eu vou roubar. Quer ver, ó? Eu venho e encosto lá. Dessa forma assim. Aqui fica assim, não tem problema. Em roupas de adulto, esse volume aqui, a gente abre uma pence aqui ou aqui e ajusta. Mas, aqui, nós estamos fazendo um simples ajustezinho de casa. Aí, tu viu que aqui, ó, ficou meio centímetro pra fora. Então, tu vai vir e vai ajustar aqui, ó. Daí, tu vai, eu vou fazer de um lado só, mas tu tem que fazer nos dois a mesma coisa. Ou tu faz meio molde, né? Depois, tu corta um lado fora. Então, eu roubei um centímetro pra ajustar. Mas, na verdade, eu roubei só meio, porque eu devolvi meio ali. E fiz o ajuste. Agora, a minha cava ficou menorzinha e mais fechadinha. Ela vai ficar mais sentadinha no corpo. É, não é sempre que é necessário fazer, mas, às vezes, é. Pronto. Feito isso, então, eu já te mostrei como ajustar o decote, como ajustar o bracinho ali pra ficar certinho. Agora, nós vamos colocar a nossa prega macho. Eu poderia ter feito de forma diferente. Eu poderia, já aqui na dobra, ter deixado o espaço da prega macho. Mas, eu não quis fazer, porque eu, talvez, eu te confundisse. E eu quero que tu saiba fazer bem, feitinho, sem dificuldade. Agora, que eu tenho os meus dois moldes, e eu já determinei lá, né, que o valor, deixa eu ver o meu papel, que eu anotei o valor da minha, que eu ia fechar, que era 14 centímetros. Então, eu vou colocar uma cola aqui, ó, na beirada. Vou pegar um dos meus moldes e vou colar aqui, ó. Ó, deste jeitinho. Agora, eu vou riscar pra te ver aonde ficou colado. É bem facinho, gente, de fazer isso aqui. Depois que tu vê uma vez, tu vai que vai, ó. Então, aqui, ó, ficou onde eu colei o meu vestido. E eu determinei que a minha prega macho seria de 14 centímetros. Então, eu vou colocar o meu esquadro, ó, bem no risco, bem no meio aqui. E vou marcar aqui, ó, 14. E vou fazer alguns pontos, marcando ali, ó, 14 centímetros. Agora, eu posso pegar minha régua e ligar os pontos, que eu sei que é a outra parte do vestido, eu vou encostar nessa. E eu já vou fazer uma marcação aqui no meio, ó, 14, metade de 14, 7. Vou fazer três marcações. Daí, eu coloco assim, ó, nos pontinhos e ligo. Tô marcando o meio da minha prega, porque isso vai me auxiliar. E depois, se eu quiser ficar só com meio molde, eu vou cortar exatamente aqui. Eu já tenho metade do molde. Pronto. Agora, eu vou pegar a tesoura. Vou cortar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, um espaço pra eu colar o meu outro vestido. A outra parte, né? Vou colocar cola aqui, ó. Porque eu vou encostar o meu vestido bem aqui. E vou fazer uma marcação. Vou pegar minha régua. Vou vir aqui, ó, no final do meu vestido, ó. Vou colocar a régua paralela, o final aqui. E vou riscar. Por quê? Porque eu sei que o meu vestido tem que encostar ali. Feito isso, eu venho com o meu vestido e encosto ali, ó. Encosto no risco de baixo e também nesse risco do meio que eu fiz pra encostar o meu molde. Eu vou refazer o risco pra que ele apareça bem. Então, eu já tenho o meu vestido ajustadinho. Não esquece de ajustar as duas cavas ou depois corta o molde no meio. Pronto. Aqui embaixo, eu já posso cortar. Porque é reto, né? Então, eu vou fechar a minha prega e já vai ficar tudo certo. Agora, aqui em cima, tu só vai cortar depois que tu fechar a tua prega. Então, tu vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, no início aqui, ó, do meu vestido. Que esse é o créscimo, vai virar a minha prega macho, ó. Vai vir e vai encostar aqui no meio, ó. Aqui nesse risco. Tá vendo? Que fácil que é. Agora, tu vai pegar a parte dela e vai fazer a mesma coisa, ó. Vai dobrar certinho ali, ó. E vai encostar aqui, ó. Ó, lá embaixo, fechou certinho. Vem, encosta aqui. Fechou tudo certinho, ó. É, pra fazer essa pence, aí tu vai vir aqui, ó. E vai prolongar essa pence de cava, né? Vai prolongar a tua linha da cava até a outra cava. Se tu quiser, tu pode prolongar a tua cintura, mas não tem necessidade. Agora que tu tá com a tua prega, ó. Olha que linda. Pronta e fechada. Tu pode... Vim aqui, ó. E cortar, ó. Contornando o decote. Porque daí eu vou abrir e vou te mostrar por que que não dá pra cortar antes, ó. Cortei certinho. Quando tu abrir, olha aqui, ó. Tá vendo que fica um bico aqui, ó. E um bico aqui. Se tu cortasse reto, ia faltar tecido quando fechar. E aí tu ia ter que cavar mais o teu pescoço. E aí tu já ia danificar todo o teu molde. Então, faça bem deste jeitinho. Aí tu vai precisar, né, colocar um revel. Também, porque tem que ter um acabamento. É, não sei se tu vai fazer com viés aparente, com viés embutido. Mas se tu for fazer um revel, aí tu vai medir aqui, ó. Mesmo tanto que tu desceu aqui nas costas, ó. Vai descer igual. Porque tu vai costurar o revel pra ficar uma costura embutida aqui. Aí tu vai pegar de lá e digamos que vai vir aqui, ó. Uma coisinha mais assim, ó. Eu acho que fica mais bonito. Vai menos tecido. E fica mais flexível que tu fazer um revel reto assim. Eu não acho que fica bonito. Mas aí é como tu quer ver a tua roupa por dentro também. Aí tu vai ver, vai acrescentar uma margenzinha de costura pra te fazer o teu revel. Vai acrescentar margem de costura no vestido todo. E aí, essa partezinha de cima vai ficar embutidinho, bem bonitinho. Aqui tu vai acrescentar o tanto que tu quer fazer de bainha, né. E a tua margem de costura. Este foi o molde do vestido Evazê para oito anos. Tu pode fazer pra qualquer tamanho. Em breve faremos a costura. Mas eu vou fazer num tamanho de seis meses. Porque eu não tenho nenhuma criança de oito anos que eu conheça pra doar o vestidinho. Então, eu vou fazer num tamanho de seis meses até pra experimentar no meu manequim. Aí tu pode botar um lacinho aqui. Fica bem bonito. Bom, aí tu vai criar de acordo com a tua criatividade. E esses moldes vão estar disponíveis pra venda na lojinha, costurando pano e também no mercado livre. Até a próxima. Beijos!